Mas o momento de crise faz com que o time to market mude completamente. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael Mastrocola e eu sou o CEO da Oliver para a América Latina. Para quem não conhece, a Oliver é uma empresa especializada em construção de in-houses no mundo todo há mais de 15 anos. Gostaria de agradecer ao IAB pela oportunidade e dizer que é um prazer estar aqui no IAB Talks conversando um pouquinho com vocês sobre a realidade das in-houses no mercado brasileiro. Uma das perguntas que venho recebendo ultimamente é como fazer a gestão dos nossos profissionais da Oliver nesse momento de trabalhar de casa, ou seja, gerir de forma remota. E para nós da Oliver tem sido um desafio não tão complexo, porque de uma forma ou de outra nós já fazemos a gestão desses profissionais de forma remota. Imagina que a Oliver, a equipe de gestores, não ficam alocados dentro dos clientes. Então a gente precisa de processos bem desenhados, governança e principalmente tecnologia. Tecnologia é crucial para que a gente possa fazer uma boa gestão. Seja ela ferramentas de dashboard, ferramentas operacionais para entender como está a performance da operação, seja ferramentas de recursos humanos para entender como está a qualidade das pessoas, se as pessoas estão precisando de alguma coisa. A gente não pode depender simplesmente de pessoas trazendo e transitando essa informação. A gente precisa ter uma metodologia clara de como vai trafegar as informações que a gente precisa saber. Então, operação, recursos humanos, qualidade, avaliações. Isso é essencial e é para esse momento de crise. Então, acho que uma das dicas que eu deixo aí é processos, uma boa governança e ferramentas para você gerir sua equipe de forma remota. Outra coisa que a gente vem percebendo muito com os nossos clientes é a necessidade de uma comunicação um pouquinho mais ágil nesse momento. Claro que isso é uma evolução, mas o momento de crise faz com que o time to market mude completamente. E a gente sente que o cliente cada vez mais quer ter o controle da cadeia completa da sua comunicação, tendo principalmente mais agilidade em respostas ao mercado, seja ela através de redes sociais, seja ela através de um filme na televisão, seja ela através de uma nova campanha, ajuste de target, pausa de campanha. Essa dinâmica é complexa e quando você trabalha com essa extensão do marketing, com processos, com ferramentas, como eu falei antes, ela fica muito mais ágil e principalmente eficiente. Um ponto também muito importante nessa relação de cliente e agência é a cultura. Cada cliente tem a sua própria cultura, sua dinâmica. E no momento que a gente faz um setup de uma in-house, uma das primeiras coisas que a gente avalia é a cultura do cliente. Como eles trabalham, qual é a dinâmica, como são os stakeholders. Porque sem isso a gente não consegue se adaptar e moldar a in-house às necessidades que eles têm. Acho que o modelo mais tradicional é ao contrário, onde os clientes se adaptam às culturas e aos processos das agências. Uma in-house é o oposto. Parte do princípio que a gente tem que se adaptar totalmente ao habitat do cliente, à cultura que ele tem. Bom, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez ao IAB pela oportunidade, a vocês pelo tempo e espero que vocês tenham gostado.